Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês como é que a gente faz uma pasta esfoliante, tá? Ela serve pra pés, joelho, cotovelo e pro corpo todo, inclusive para o rosto se você fizer com delicadeza, tá? É uma pasta muito legal, rapidinho de fazer, super prática, bem legal e bem gostosa, assim, bem um cheiro muito gostoso e eu vou depois fazer uma resenha direitinha utilizando ela, como é que funciona, mas se você quer saber como é que faz, não esqueça do avental pra não sujar tua roupa, se você quer saber como é que faz, vem comigo. Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma pasta esfoliante, tá? É excelente pro corpo todo, principalmente pra passar no pé, na cotovelo, essas áreas joelho mais ásperas, né? Já pode ser utilizada no corpo todo, tá? Nós vamos estar precisando de 250 gramas de glicerina transparente, tá? Derretida. A gente vai precisar também de uma colher tá? De óleo de coco de babassu, colher de sopa. A gente vai precisar também de 250 ml de base pra sabonete líquido, tá? Vamos lá. Então, a minha base de glicerina tá derretendo, coloquei 250 ml de base pra sabonete líquido, coloquei uma colher de óleo de coco de babassu, agora eu vou colocar 125 ml de óleo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 65 de um e 15 do outro, então eu vou misturar entre o óleo de semente de uva, tá? Óleo de semente de uva, vou colocar também o óleo de girassol. Já dou uma pré-misturada aqui, nisso. E aí você pode adicionar corante, se você quiser, tá meninas? O corante não há necessidade, mas se você quiser, você pode estar adicionando corante. Aí a gente vai pôr também 25 ml de extrato, no caso eu vou estar utilizando o de pepino, tá? O extrato de pepino. Também a gente vai utilizar meio quilo de sal, aqui 100 ml de água filtrada, as 250 ml de base glicerinada transparente derretida. Vou derramar aqui também. E eu vou acrescentar meio quilo de sal. Meio quilo de sal. E agora a gente vai pôr a essência. São 40 ml de essência. Vocês podem escolher a essência que vocês quiserem, tá? Vou estar colocando de morango com chantilly. Tá? Morango com chantilly. E vou mexer. Mexer isso daqui. Fica tudo muito bem misturado, tá meninas? Dá um cheirinho tão gostoso. Essa pasta esfoliante eu ainda nunca usei, tá? Eu aprendi a fazer, mas eu nunca testei ela. Então, vou estar fazendo e depois eu vou fazer uma resenha pra vocês do que eu achei dela depois, né? Na hora de utilizar. Eu vou fazer uma... Vou pôr um pouquinho de corante nela. Pouquinho de corante amarelo. Só pra dar um tonzinho. Não é necessário, tá meninas? Isso é opcional. Se vocês quiserem, vocês colocam. Se não, também não há necessidade. Então, eu vou fazer um kit, tá? Da pasta com sabonete rústico. Eu vou deixar aqui pra vocês depois estarem verificando como é que faz. Realmente só pra combinar, tá? Não há necessidade. Então, a hora que eu for mostrar, a hora que eu for colocar, vou colocar ele em conjunto com o sabonete rústico. Aí eu vou mostrar pra vocês, vou deixar aqui pra vocês o link do sabonete rústico. Aí eu vou vim num potinho, tá? Esse aqui é de 200 ml. E eu vou despejar aqui dentro. Feito isso, né? E pôr a tampinha. Depois, meninas, vocês podem colocar as etiquetas, tá? De produto artesanal, pasta esfoliante. Aí vocês veem o que vocês querem colocar, tá? E vamos colocar mais uma. É assim que faz. É só continuar colocando nos potinhos até terminar. Se vocês vão fazer apenas pra uso, vocês podem diminuir a quantidade da receita, tá? E fazer uma quantidade menorzinha. Aqui eu pus pouquinho. Tá? Por exemplo, em vez de 250, você vai com 50 gramas, né? Pra ficar uma quantia só pra uso mesmo. Tá bom, meninas? Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer a resenha pra vocês. Se vocês fizerem também, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um joinha pra mim, um gostei. Pra que eu possa continuar divulgando o meu trabalho. Também se inscreva no canal quem não é inscrita. Divulgue, compartilhe com as amigas. Favorite o meu vídeo pra que eu possa continuar trazendo mais novidades ainda pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí um super beijo e até a próxima. Tchau!